Olá, Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com a banda Triathlon. Falamos também sobre os 30 anos da Galeria Arte Fato e você fica por dentro das atrações do Festival Gramado em Concert. E nós começamos com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira da Rádio FM Cultura. Hoje você vai falar de dois discos, Paulo. Dois discos, nós estamos começando o ano e dois discos que foram lançados no finalzinho de 2014. Estão aqui com a gente. São ótimas dicas de música feita no Rio Grande do Sul de uma extração absolutamente diferente. Começamos com os Ares Felas, um trio de músicos aqui de Porto Alegre que toca música celta, música irlandesa. A gente até está escutando em BG. Estamos escutando aí ao fundo os Ares Felas, eles que se apresentam semanalmente aqui em Porto Alegre e tocaram no Rock in Rio do ano passado. Eu vi eles tocando no Rock in Rio, foi um sucesso tremendo. E agora eles lançam seu disco mostrando que Gaúcho pode fazer qualquer tipo de música, né? Inclusive música celta, uma música que está muito distante das nossas tradições, mas que é uma música que é muito melódica, que é muito interessante, que tem várias nuances e instrumentos diferentes. Estão vendo aí, ó, o Vitor de Franceschi que é violonista, o Renato Miller que é acordeonista e o Caetano Santos que toca um pouco de tudo, né? E eles fazem essa pequena ponte entre a música celta e a música do Rio Grande do Sul através do acordeon. Mas é música celta de verdade. Vale a pena porque o trabalho deles é muito bom. Eles estiveram, inclusive, recentemente aqui no Estação Cultura, né? Estiveram aqui no Estação Cultura, né? E aqui temos a segunda dica. A segunda dica é a seguinte, é um instrumento que ninguém imaginava que ia participar da música regional. O bandolim. O bandolim é do choro, o bandolim é do samba. Pois o Rafael Ferrari, a Ucho, que está radicada em São Paulo, resolveu testar essa história e fazer essa mistura. O bandolim campeiro, o bandolim dentro da música regional do Rio Grande do Sul. O Rafael faz uma música instrumental muito interessante. Tem a participação do Renato Borghetti no disco, tem a participação do Samuca, do acordeon. Tem vários duetos com violonistas, tem faixa solo em que o Rafael Ferrari mostra que o bandolim pode muito bem entrar na música regional gaúcha e se sair muito bem. O disco é muito bacana, vale a pena conferir. Aliás, o Rafael esteve fazendo o show ontem aqui e em breve vai voltar a Porto Alegre. Quando ele voltar a Porto Alegre, certamente vem aqui no Estação Cultura e vai lá no Sessão Jazz. Bom, se você quer ficar um pouco mais por dentro das atrações musicais, você pode acessar e ouvir Sessão Jazz, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura, 107,7. Hoje tem quarta temática, Paulo. Hoje tem quarta temática. A quarta temática de hoje é a seguinte, é uma formação muito clássica no jazz, piano, baixo e bateria, os piano trios. E a gente vai fazer um pequeno passeio pela história dos pianos trios dentro do jazz com os estrangeiros. Duke Ellington, Kiss Jarrett, Oscar Peterson, Chick Corea, entre outros. E aí, semana que vem, a gente faz um passeio sobre esse formato de piano trio com os brasileiros, que têm uma levada um pouquinho diferente, vão um pouco para o lado do samba jazz. Isso hoje estrangeiro, semana que vem, brasileiros, pianos trios no Sessão Jazz. Paulo, e a gente segue falando de música agora sobre o Festival Gramado em Concert, que vai reunir música erudita internacional em jazz. Nós recebemos aqui a Secretaria Municipal de Turismo de Gramado, Rosa Helena Boque. Tudo bem, Rosa? Tudo bom, Luiz. A Gramado já é conhecida por grandes eventos e agora está criando mais um, né? É verdade. Nilton e Paulo, olha, nós estamos muito entusiasmados com esse novo evento. Nós precisávamos ter um grande evento para Gramado no mês de fevereiro. Então, porque a movimentação turística nesta época, ela diminui bastante, logo depois do termo de Natal Luz, que acabou no final de semana passada. E aí, conversando sobre o que evento nós vamos proporcionar. E realmente faltava, né? No nosso portfólio, no nosso calendário de eventos do município, algo bacana e atraente de música. E por que música clássica e jazz? Porque desde 2011, graças a Deus, nós pudemos contar com uma orquestra sinfônica na nossa cidade. Nós temos o maior orgulho da Orquestra Sinfônica de Gramado, que foi constituída lá em 2011 e tem sido um grande sucesso. O trabalho da orquestra deu frutos. Hoje já tem a Orquestra Jovem de Gramado, que é tipo uma contrapartida que a orquestra dá, porque a orquestra é mantida com dinheiro público, com dinheiro municipal. A Prefeitura de Gramado é que dá os recursos para a orquestra. Então, já tem a Orquestra Jovem e já nasceu também, deste movimento, a Orquestra de Violões. Então, esse evento Gramado em Conce, surgiu muito em função disso. Começa dia 31, né? Dia 31 de janeiro. E que atrações? Olha, nós queremos assim que a música invada Gramado. Em primeiro lugar, acho que é importante deixar claro de que o evento é todo gratuito. todas as apresentações, as pessoas são bem-vindas na cidade, a gente quer que elas estejam passeando, se surpreendam, se encantam com a música, se encantem com a música pelas ruas da cidade. Nós teremos apresentações na Rua Coberta, em alguns horários diferentes. Nós teremos também apresentação na Praça das Etnias, é aquela praça bem do lado da estação rodoviária, também bem central. O Lago Negro, que é o atrativo mais visitado de Gramado, também vai ser presenteado com apresentações interessantes. Nós temos a Igreja Católica, que também fica bem no centro, a Igreja Matriz São Pedro, onde acontecerá um concerto. E ainda nós teremos dois bairros que serão privilegiados com essas apresentações bacanas. Um é o bairro Piratini, lá no Centro Esportivo Ernesto Folk, o Ernestão, como a gente diz, terá uma apresentação. E o bairro Várzea Grande, que é na entrada de Gramado, ali à esquerda, na Vila Olímpica, um lugar muito gostoso, bucórico, um gramado maravilhoso, uma infraestrutura muito legal. Também teremos um concerto ali. Então, teremos... Essa é uma parte do evento, que são as apresentações, que estão abertas ao público de uma forma geral, e que são gratuitas, entrada franca, chegar e assistir. E tem também uma parte pedagógica. Exatamente, que é outra parte muito importante. O evento está trazendo 18 professores. 14 são brasileiros, muito renomados, super bacanas, que vão participar, transmitindo seu conhecimento. E quatro são estrangeiros, três dos Estados Unidos e um da Bulgária. Então, nós vamos ter capacitação. Já houve inscrição, já foi encerrada a inscrição em período anterior. Então, nós teremos 80 alunos bolsistas de gramado, dessas orquestras e outros músicos que vão participar. Serão 36 horas de capacitação em cada instrumento. E teremos 80 pessoas, estudantes, que se inscreveram de todos os Estados brasileiros. E a região ali também? Sim, mas tem de todo o Brasil, de todos os Estados brasileiros, inclusive do Chile nós tivemos inscritos. E que esses pagaram uma pequena taxa de R$ 280,00, mas está incluído os 10 dias de hospedagem. Então, é só uma taxa simbólica. Posso ver alguns nomes que vão estar, então, nessa programação de shows? Nós temos a Orquestra de Gramado, nós temos a Orquestra de Nova Petrópolis, nós temos a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, nós temos a Orquestra de Montenegro, nós temos a Orquestra de Novo Hamburgo, temos diversas orquestras, depois temos alguns duetos e apresentações especiais de jazz, temos a Cândi Beloto, junto com o Marpa, temos a Orquestra de Léo Casper, que vai estar se apresentando, o Rugo Entobre, que vai estar se apresentando, temos diversas apresentações muito especiais pela cidade. E esses horários são variados? Variados. Essas apresentações acontecem durante todo o festival em horários bem variados para que as pessoas tenham acesso a isso? Nós temos apresentações às 11 da manhã, às 4 da tarde, às 18 horas, às 20 horas. Se entrarem no site da Prefeitura de Gramado, que é gramado.rs.gov.br, vai ter um banner assim na direita, Gramado em Concert. Clicando ali tem toda a programação, todas as informações. E bacana também, Paulo e Nilton, é que depois, então, ao final, acontecerão as apresentações da banda do festival, formada pelos alunos, com os professores, como é de prática, nos festivais. E também a apresentação no sábado à noite, no Ex-Programado, gratuita também. Vai ser uma grande apresentação da orquestra do festival, às 20 horas. Rosa, muito obrigado pela tua participação aqui. Imagina, eu que agradeço, o Gramado agradece e já deixa o convite, né? Para que de 31 de janeiro a 8 de fevereiro, quem quiser subir e sentir os ares da serra no verão, que é muito agradável, uma temperatura amena e gostosa, prestigiar e assistir boa música. Paula, até a próxima. Até a próxima. E agora temos artes visuais. Para comemorar seus 30 anos, a Galeria Arte Fato organizou uma exposição e um livro com parte de sua trajetória. Foram quatro sedes e mais de 200 exposições. Considerada referência em Porto Alegre, a Galeria Arte Fato inseriu vários novos artistas na cena das artes, especialmente da geração 80. Nesses 30 anos houve uma grande evolução, né? Porque quando a Galeria iniciou em 1985, também tinha uma febre de arte contemporânea, estava surgindo da geração 80. E durante algum tempo isso progrediu. Depois houve uma parada, mudou bastante. E agora eu acho que no início dos anos 2000, está sendo retomado de novo, mas de uma outra forma, né? Mas evoluiu muito. Tanto que hoje tem essa parte de vídeos, de filmes e de coisas que, naquela época, era muito raro e quase não tinha quem apreciasse. Uma amostra coletiva de várias técnicas proporciona um panorama das artes gaúchas e da Galeria, inaugurada em julho de 1985. O pesquisador Felipe Bernardes Caldas recupera a história do artefato num livro que conta as ações de três décadas da Galeria em textos e fotos. O livro, ele fala da Galeria, mas não só da Galeria. Ele pretende contribuir para a historiografia da arte no Rio Grande do Sul. Então ele vê a Galeria dentro de uma relação contextual. Porque é só nessa relação contextual que nós, de fato, entendemos a relevância da Galeria no nosso cenário. Porque só pensar a Galeria não é possível. Mas se tu entende o que é o cenário de Porto Alegre, como as coisas funcionavam, como se articulava o mercado, e nós olhamos a história da Galeria, conseguimos perceber a relevância dela. Uma coisa que me surpreendeu foi uma pesquisa que eu encontrei de 86, 87, que levanta a população ativa de artistas em Porto Alegre e mapeia lá 300 e poucos artistas. Todos esses artistas, vamos ver que a grande maioria são artistas em torno de 40 anos de idade. E é o momento que se fala do jovem artista. Então, gente, cadê o lugar do jovem artista? Uma vez tem um levantamento aqui. E o lugar do jovem artista era artefato. E agora fique por dentro das atrações desta semana do Festival Porto Verão Alegre. A montagem é uma encenação sobre as carências humanas mais comuns. Com a proximidade do fim do mundo, uma mulher decide celebrar o melhor de sua vida. Fazem parte do elenco fixo Cris Pereira, Nando Viana e Alexandre Fetter. A montagem também traz convidados especiais e resume o que está sendo produzido no humor nos palcos do Rio Grande do Sul. Há 22 anos em cartaz, a atriz Débora Finocchiaro vive Maria, uma dona de casa trancada na residência pelo marido, que tem seus afazeres domésticos como passatempo e desabafa com uma vizinha. Adaptação para o texto de Una Dona Sola, de Franca Rame e Dario Faux, Nobel de Literatura. E também não tinha pescoço. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já com o musical vivo aqui no estúdio com a banda Triathlon. É um instante só. É um instante só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A PORTA PASSE A CIDADE NO BRASIL 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 que passou amanhã à noite no Clube Silêncio. A banda propõe uma mistura de estilos e vai apresentar músicas de seu primeiro disco. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a Triathlon, né? Que começa justamente com uma proposta que parte do seu nome. É isso? Exatamente. A gente, quando montou a Triathlon, a gente quis fazer um som sem barreiras, assim, bem livre. O nome, na verdade, é uma homenagem ao Timar e tal. A gente deu a biografia dele e daí partiu a ideia dessa proposta mais aberta. E é isso, a gente gosta de misturar bastante, assim. E falando, então, dessas influências, o Tim Maia está ali na sua postura, né? De botar a galera para dançar, digamos assim, né? E que outras influências vocês percebem no trabalho de vocês? Ah, na verdade, a gente é uma banda formada por cinco amigos que cresceram juntos. Então, mas cada um, assim, com a sua influência, com a sua vertente, assim, de diversas áreas da música, assim. A gente podia passar a tarde inteira falando aqui. Aliás, a gente é super rica exatamente por isso, que a gente fica recebendo influência a cada momento, né? É, e a gente tudo criado no centro de Porto Alegre. Então, mais do que influência musical, a gente é influenciado também pelo nosso bairro, que nos criou, vamos dizer assim. E a Triathlon surgiu como um projeto de música livre, de não botar barreira. Ah, não podemos fazer esse tipo de solo, ou esse tipo de arranjo, porque a gente não toca isso. Não, o que sair, saiu. E no caso do show, vocês vão apresentar músicas do disco, só do disco? É, e algumas músicas novas que a gente já está trabalhando, para o nosso segundo trabalho. O nosso primeiro disco é de 2012. 2012. Chama Funk Jamaican Scar. E a gente lançou 12 músicas, a gente vai apresentar esse projeto amanhã no Clube Silêncio. Está todo mundo convidado. É isso aí. Para chegar lá, Made in Brasil, produtora apresenta Triathlon no Clube Silêncio. Vai ter DJ Damon e DJ Emanuel Canet. Vamos falando em música, então vamos lá do segundo som de vocês? Vamos, vamos sim. Essa fala de uma Porto Alegre já passou. Uma Porto Alegre de um tempo atrás, ela se chama Rato de Praça. E eu que não vou dizer que não você venceu, eu que não vou dizer o que você perdeu por instalar, do lado de lá. E tem que vir fazer história outra vez, faz para contar para o seu filho ver. Não de um ano rolar do sul não é daqui, que eu sou gaúcho, bravo e olha a terra em que eu nasci. E não importa de um ano nasceu, importa os princípios que seu Deus lhe deu. E não só um pouco se eu cresci lá na André das todos loucos, a lua, o vinho, o tal basquete e o fininho, do rap a alegria, do som de rima fácil, que quadriatro é que o negócio é mais embaixo. Essa é a nossa glória. Essa é a nossa história. Um salve pra quem faz do centro de Porto Alegre, o melhor lugar pra se viver. Então vai! E eu que não vou dizer que não você venceu, eu que não vou dizer o que você perdeu por instalar, do lado de lá. E se é coragem que precisa, tem aqui. E se é bobagem que precisa, tem aqui também. E se é bobagem que precisa, tem aqui também. E se é bobagem que precisa, tem aqui também. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.